Eu congelo, meu! Oh! 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 Ai, ai, ai! Oh! Wow! Corraste no vivo, irmão! So! Só! Só! Mostre o tempo! Mano, vai correr! É a beija! E aí 1 1 1 oi 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 Aham Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu gravando ali, meu pé é tudo maluco. A primeira coisa... A primeira coisa... A primeira coisa... Não! 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 Não tem problema, irmão! Não tem problema, irmão! A roupa tá fora da coisa... Não entendi nada, filha! Sai aqui pro caralho! Tirar da casa aí... O que eu faço? Mãe, que eu faço pra fama? Sinto вони... Inclusive uma errada bem forte! Seuep! Estou assim? Ah! Ah! Tá bom! Boa! Pai. Mãe como... Mãe como, chate dessa coisa. Chate de... Mãe como! Mãe como, chate de... Chate de... Tôoooooui!!! E aí Ó, tá ligado. Onde está a porta também? André, porra! André, que é o Zarága, é o Zarága! Não, filho, espera, eu mantinho o louco do meu filho, eu mantinho o louco do meu filho. Eu ia ter ta... Alan, a Zarága, é o Zarága! Não, filho, não, eu tenho um laranja! Não, eu tenho que fazer a sua hora. Eu tenho que fazer isso! Tá vendo? Já vi uma polícia Seita pra cá AHAHAHA Não tem umas amigas? Não tem umas amigas? Não tem umas amigas. Não tem umas amigas... Não tem umas amigas... Bah! Não tem uns amigas! Não tem uns amigas! AAAA O que é isso? E aí, você e eu, agora, nós estamos fazendo isso, vamos lá, vamos lá E aí, você e aí 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 E aí